Estou ao seu desforço, Fernando. Eu sinto-me mais do que preparada, todos aqui sabem disso, em um fragor. A família quer ver-me fora da liderança da empresa. Ele já não está capaz. Na luta pela sucessão, quem ficará pelo caminho? Nós temos de fazer ver ao avô que as coisas têm de mudar. Vou dizer ao meu pai que ele está sem dinheiro. Se esperados, o que mais poder? O pai vai anunciar o seu sucessor na quinta chão da serra. Já escolheu quem é que vai ser? Na luta pela sucessão, quem será o eleito? Vocês querem a força que abandonem a empresa para terem com ela como bem entendereis?